Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Essa menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado e mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela supresse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tall e tan e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes Ah Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and lovely Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, I smile But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see She just doesn't see